Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira, hoje é terça-feira. Agora são as 11 horas da manhã, tô começando a fazer o almoço. Maria Luisa tá dormindo. Aqui na cozinha de casa tá uma bagunça. Eu vou dar uma organizadinha, vou mostrar o nosso vídeo pra vocês e espero que vocês gostem. Se não for inscrito, se inscreve e bora lá. A gente deu uma organizada aqui na cozinha. Aí tô terminando aqui o almoço, tá só o frango aqui. Eu coloquei o alho, tô só esperando ele dar uma douradinha. Aí coloquei essa água pra ferver, pra eu poder lavar airfryer, pra poder lavar os panos de chão, né? Que eu gosto de botar na água quente com bicarbonato. Aí já fiz o arroz. O feijão também aqui, ó, já temperei, que seja um preto. Gente, o feijão preto tem um cheiro tão bom de feijoada. E quando a pessoa coloca um lourozinho, então, a Maria, fica muito bom. Eu adoro feijão preto. Aí, né, só tá esses pratinhos aqui, que eu tava arrumando a cozinha. Tô arrumando a área de serviço, vou mostrar pra vocês. Gente, eu nunca tô satisfeita com essa área de serviço, ó. Tá bagunçada aqui, eu tava limpando o mofo dessa parede. Ó, tá bem limpo já. Tava desse jeito, assim, ó. Aí eu limpei. Esse balde aqui eu dei pra minha sogra, porque eu fiquei só tomando espaço aqui na área de serviço. E eu tô pensando de colocar essa prateleira ali do lado. Porque a Maria Luisa vem aqui e ela já vem na direção de pegar os produtos. Aí eu acho que eu vou colocar aqui. Vai ser bem melhor pra lavar a roupa, né, só esticar o braço e pegar. Ó, tá bagunçado, é, né. Aí eu tirei esse lixo aqui. Mas primeiro eu vou almoçar, né, pra depois começar a organizar isso aqui. Limpar todo esse mofo. Ó. Pronto, gente, já almocei. Ó, vejam como é que tá. Eu limpei aqui essa parte. Eu vou tirar uma foto pra colocar o antes e o depois, pra vocês verem. Não vai dar pra me gravar, né, limpando, porque aqui a área de serviço é muito apertada. Aí não tem como. É só mostrar a foto mesmo. Olha, gente, como ficou. Não limpou tanto, né. Porque eu não passei água sanitária, eu só passei um pano. Mas já deu uma boa diferença. Pior tava, né. Aí eu já coloquei aqui os panos de prato na água quente. De prato não, né. De pia. E esses também. Aí, eu tô pensando. Ai, eu nem mostrei, né, que eu mudei ali o armário. Já coloquei ali o armarinho das coisas. Eu gostei do jeito que ficou. Vou dar uma limpada aqui no chão. Aí, eu vou mudar a mesa de lugar. Vou colocar ela assim. Pronto, gente. É assim que ficou a mesa. Ficou um bom espaço aqui. Ó, olha a Luiza. Ó, ficou assim. Eu gostei. Eu já tinha colocado assim uma vez. Agora, eu vou aspirar a casa e passar um panozinho. Eu lavei aqui a cozinha também. Eu filmei, porque foi rápido. E lavei aqui fora. O que foi? Ó. Tudo arrumadinho. Agora, eu vou aspirar e vou passar um pano só úmido. Porque, passar um pano úmido na sala e no quarto, porque tá muito frio e é ruim pra secar o chão. Tô aqui no quarto. Vou usar esse limpa-vidro, né? Que eu falei pra vocês no meu vídeo de compras do mês. Que eu nunca tinha usado limpa-vidro. Só usava álcool pra limpar a porta. Agora, vamos ver se isso presta mesmo. A porta tá bem manchada. Não sei se dá pra ver. Umas manchinhas aqui, assim. A gente dá pra ver, né? Ó. Aí, eu vou limpar agora. Pra ver se sai. Já limpei aqui. Gente, né que limpa mesmo? Olha só. Parece que tá assim. Porta. De tão limpo que ficou. Meu Deus. Tô chocada. Amei. E eu limpei o espelho também. E, Maru, você tá destruindo meu caderno. Não, mãe. Não pode. Não pode, meu bebezinho. Vou limpar a guarda-roupa com isso agora. Limpar por dentro. E a minha parte tá toda bagunçada. É bom logo que eu dou um jeito nisso. E, Maru, você tá destruindo meu caderno. Você não vai me deixar limpar, não, é? Hein? Deixar a mamãe limpar? Quer ficar aí dentro, é? É, gente. Acho que eu vou desistir. Vou deixar pra limpar amanhã só. Né, mãe? Limpar só amanhã, né? Hum? Vou limpar só essa parte, né? Que fica aberta, se ela quiser ir pra ali. E a parte de Matheus que não tem quase nada. E a minha eu deixo pra limpar amanhã. O que foi? E a parte de Matheus que não tem mais nada. E a parte de Matheus que não tem mais nada. E a parte de Matheus que não tem mais nada. E a parte de Matheus que não tem mais nada. E a parte de Matheus que não tem mais nada. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Terminei de limpar as coisas Agora eu tô aqui guardando o feijão, né, pra congelar Eu coloco nessas bacinhas E dá pra semana inteira Depois eu vou fazer a janta E vou dar banho em Maria Luisa Eu vou terminar aqui, né, porque se eu for inventar de gravar eu vou sujar tudo Já jantamos Ui, foi espirrar Agora eu vou tomar banho mesmo que eu já tô doendo muito, muito mesmo Depois eu vou estudar se eu aguentar, né, porque ficar na cadeira sentada ninguém merece Tomei banho Acabei de escovar os dentes de Maria Luisa Tá aqui na aguinha Não, você já escovou, mãe Já escovou Não Que marmota é essa Eu acho que nem vou estudar, gente Sério Tô com as costas doendo demais, demais, demais mesmo Não aguento não Não aguento Vai, seu pé rápido tá você pra dormir agora Oxe Eu tava gravando Vai, Mari Vai dormir, vai Vim aqui na área de serviço Lembrei que eu ia lavar a máquina Não vou lavar a máquina, lavando mesmo Eu vou deixar ela lavando sozinha Coloco um litro de água sanitária, né Coloco ela no máximo Por favor, de manhã Ela vai tá limpa Ela tá bem suja Bem suja mesmo Olha só Tá encardida aqui Vixi Tá Meu Deus, tá muito suja Vou colocar no nível máximo Deixa eu ver isso aqui Gente, esse negócio não sai não Deixa eu tentar tirar esse negócio Pronto Eu lavei esse negócio aqui Eu acho que eu me cortei até Não tô focando Aí, gente Tem que colocar no Ó, no mais pesado Tudo no máximo E tem que fazer isso Uma vez no mês Tá na máquina de vocês Porque senão Estraga Tem que lavar a máquina Todo mês Maria Luiza Tá aqui passando Hidratantinho na minha perna Né, mãe? Passe Passa aí Passe assim, ó Passa Passa Peguei o computador Pra gente assistir Realmente não vou estudar Porque minhas costas Tavam doendo demais E tá um frio, gente Ali, nesse cantivalinho Onde eu botei a mesa Faz um frio Por conta da Da beiradinha assim Da porta Fica passando vento O que foi? O que você quer? Quer mais creme? O homem vai colocar aqui, ó Vai, passa Pronto, coloquei Quer mais? Não, Maria Luiza Haja creme pra você, né Minha filha Que Vai, passa Vamos dormir Vamos assistir um filme, né Pra dormir É, gente Vou aparecer agora Só amanhã Acabamos de acordar Vou levar Maria Luiza Pra tomar a vacina Infelizmente, né Mãe? Vai tomar hoje É Vai tomar quatro vacinas Aí a gente vai agora Só esperando o Matheus Terminar a escovar os dentes Qualquer coisa eu mostro pra vocês Mas talvez eu não mostre A bichinha A gente acabou de chegar Ela tomou, né Duas no braço E duas na perna Foi a vacina de um ano e três meses Aí eles disseram que agora Só com quatro anos Graças a Deus A bichinha chorou muito Muito bem Agora tá ali, minha filha Com o sinal Não tivesse acontecido Mas quando for mais tarde Tô até vendo Aí peguei a compressa Vou colocar agora Mas ela tá ali Brincando com ela Sim, mãe Dê a compressa Pra mamãe Dê Chega Vem cá Pra eu colocar Vem Vem, mãe Pra eu colocar Chega Dê a mamãe Bora colocar Bora Calma Aqui Ô Meu filho Calma Mamãe Não vai mexer Não Não vai mexer Não Vamos ver Como é isso Maricô Interessante Só atira Corta no meio Tá no meio Ai Tá muito mole Calma 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 Deixa eu ver Colocar Ai como é que Deve ser tirado Meu pé Coloca o contrário É óbvio Cadê a picada Aqui né Calma mãe Eu tô colocando Só pra Olha Que legal Vamos colocar Na outra Agora Olha Que legal Não tira Não Não tira Não tira Mãe Foca aqui Ó O seu Olha Sim Não pode tirar Não pode Mãe É Não pode tirar Não É pro seu bem Não Tira não Mãe Deixa eu colocar Na outra Tá bom Passou 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 Deixa assim É fácil Pra não dar febre Né Pronto Passou Passou Pronto Tô aqui fazendo Um bolinho de laranja Deixei a Maria e a Luísa Mexerem Pra ver se ela esquece Um pouco da dor Márcia está Fazendo o suco E eu vou finalizar o vídeo Se você gostou do vídeo de hoje Deixa o gostei Comenta aqui embaixo E se ainda não for inscrito Se inscreve no canal